Em reunião realizada no dia 14, a Comissão de Educação discutiu um projeto do Executivo que regulamenta o Sistema Municipal de Educação. E apesar de a proposta ter sido construída junto ao Conselho Municipal da Pasta, alguns diretores de escolas municipais contestam três artigos do projeto. Atualmente vereador, o ex-secretário de Educação, professor Moacir, comentou o processo de elaboração da lei. Esse projeto de lei que está sendo debatido agora na Câmara Municipal, ele foi uma construção da Secretaria da Educação. Primeiro, os técnicos da Secretaria da Educação produziram um documento base com o objetivo de regulamentar o Sistema Municipal de Educação. Na sequência, nós encaminhamos este conselho aos três conselhos municipais afetos à área da educação, que é o Conselho de Alimentação Escolar, o conselho que controla o Fundeb, que é um fundo de recursos que nós recebemos do Governo do Estado, e o Conselho Municipal de Educação. Os três conselhos se posicionaram, fizeram sugestões, fizeram várias propostas de melhoria do texto, nós entramos num processo de negociação, chegamos a um acordo a respeito de qual melhor texto, o Conselho Municipal votou, aprovou, e o executivo, o prefeito, então, encaminhou a Câmara Municipal para aprovação. Bom, tem várias coisas que avançam, avançam muito, por exemplo, nós estamos remodelando o Conselho Municipal de Educação. Hoje, ele não tem uma representatividade adequada e nós estamos propondo um conselho tripartite, onde o poder público que oferece educação na cidade esteja representado pela Secretaria Municipal, pela Secretaria Estadual e pelos órgãos superiores públicos da cidade. Um outro segmento é o segmento dos profissionais da educação, professores, diretores, funcionários de escolas. E um terceiro segmento que visa compor com a sociedade civil, representantes de pais, representantes de alunos, representantes de instituições importantes da cidade. Então, isso é um avanço, porque nós vamos conseguir agregar os três segmentos que compõem a comunidade escolar dentro do Conselho Municipal de Educação. Ele vai também, esse projeto de lei propõe também, uma alteração no conselho escolar. Qual o papel do conselho escolar e qual a participação daqueles que têm maior interesse pela escola, que são os pais e os alunos. Então, a polêmica me parece que está colocada em cima, sobre a participação dos pais na vida e no cotidiano escolar. Mas acho que vai haver um processo de diálogo entre esse grupo, lembrando que o que nós temos aqui é apenas um grupo de diretores, nós ainda temos professores, temos alunos, temos sociedade civil, que tem interesses também. O que nós estamos ouvindo hoje é um grupo de diretores de escola, que traz algumas sugestões que eu tenho certeza que nós vamos chegar no bom termo e aprovar esse projeto de lei. E a partir daí, então, a cidade de Guarulhos passa a ter um sistema municipal de ensino regulamentado. É esse o objetivo do debate. De acordo com os diretores de escola presentes, o grupo não foi devidamente representado no Conselho Municipal de Educação. Os diretores discordam da criação de um coletivo de pais que assumiria atribuições do conselho escolar. É fundamental essa discussão mais ampla com todos os segmentos da educação, diretores, professores, profissionais da educação. O Conselho Municipal, como nós já explanamos aqui, ele precisava ser reestruturado. Tinha muitos segmentos, não da educação municipal, não da educação do município. Não representava, não temos representantes da educação do município no Conselho Municipal. Ele concorda que é um conselho da cidade, do município de Guarulhos. Ele é mais amplo, não é? Mas os profissionais da rede municipal de Guarulhos têm que estar contemplados no Conselho Municipal de Educação. Então, como nós dissemos, esse projeto de lei é importantíssimo, porque ele traz a criação do sistema municipal, que há muito nós lutamos para que o município de Guarulhos tenha um sistema autônomo de educação. Que ele possa legislar, complementando a legislação federal no município. Isso vai dar uma autonomia muito grande para o município, não só educacional, mas administrativa também. Além disso, esse projeto é importantíssimo, porque ele cria mecanismos da gestão democrática. Mas os diretores, os professores, os profissionais discordam de algumas colocações nesse projeto. Colocações que são importantíssimas para o futuro da educação no município. Eu entendo assim. Para a presidente do Conselho Municipal de Educação, a elaboração do projeto foi democrática e legítima. Mas, diante da polêmica, o Conselho está aberto a debater os artigos. Existe a necessidade, de fato, da implementação do sistema. Ele já existe, mas ele não está regulamentado. E nós tivemos algumas provocações até de outros conselhos municipais, que nós sediamos em 2014, um encontro estadual de conselhos municipais. E aí a gente conseguiu ter um diagnóstico do Estado. E o nosso sistema, apesar de funcionando, porque nós temos um corpo de supervisão, nós temos uma rede que funciona, ele não estava regulamentado. Então, diante de todas as provocações e da necessidade, o gabinete do secretário, o então professor Marcir, fez a apresentação de um texto para nós. E abriu a discussão com o Conselho Municipal. O Conselho Municipal hoje tem 28 cadeiras. Então, tem a representatividade de muita gente. Os diretores, eles não estão representados, estão em vacância por uma falta de interesse. Mas o Conselho, ele continua os trabalhos. Dando o quórum, ele faz a aprovação. A diretora que hoje compõe o Conselho, ela vem representando a Secretaria de Educação. Mas ela tem o contato com o segmento dela. Hoje, eu, por exemplo, represento o Conselho Municipal da Criança e do Adolescente no Conselho Municipal de Educação. Mas eu também sou mãe de aluna. Então, eu também dialogo com esse segmento. Então, essa discussão foi árdua entre o Conselho e o gabinete do secretário. Várias propostas. Até que a gente chegou a esse texto final. Este texto que foi publicado, este texto que está tramitando aqui na casa, é o texto final deliberado pelo Conselho Pleno do Conselho Municipal de Educação de Guarulhos. A gente percebeu que a representação da diretora no Conselho não foi o bastante. Ela não estava dialogando com o segmento dela. Então, assim, volto a dizer, a legitimidade da aprovação de todo o Conselho Pleno ela é válida. Ela está aí. Uma vez que esses diretores vão se reunir, é importante todos os outros segmentos que fizeram também parte dessa construção se reúnam. Elas vieram e falaram enquanto diretoras de escola. Mas a educação não é só formada por diretoras de escola. A sociedade civil precisa muito de um espaço de fortalecimento. Seja ele no ambiente escolar, seja ele dentro da Secretaria de Educação, seja ele dentro do Conselho Municipal de Educação. Então, acho que o Conselho é essa ferramenta. Elas vão articular entre elas e dizer o que os diretores querem desse texto. E o Conselho Municipal de Educação sai aqui com uma tarefa de reunir também os pais e mães de alunos, a sociedade civil representada, para dialogar também. Vai ser novamente uma construção que não se sobrepõe à vontade de um ou de outro, mas que a gente entre no consenso e que seja para ambas as partes. A Secretaria de Junta de Educação, Zenaide Cobuti, garantiu que vai ser realizada uma reunião geral com os diretores para esclarecer e aprimorar o projeto. É consenso de todos os profissionais da educação que o sistema precisa ser regulamentado. Isso é um consenso e é um ganho para o município. O artigo que está sendo discutido é uma questão da composição de um novo conselho, um coletivo de mães que colaborar lá com o conselho escolar. Vai colaborar com o conselho escolar. Então é essa a divergência, mas a Secretaria Municipal de Educação já se comprometeu com todos os diretores para fazer uma reunião onde nós vamos discutir este artigo e se houver mais algum que haja divergência, mas na verdade se polarizou no artigo 40 que fala sobre o coletivo de mães que para nós, enquanto Secretaria, é um ganho. É você regulamentar uma coisa que como vocês ouviram, muitos disseram aqui. As escolas já fazem essa gestão democrática, já há uma participação dos pais dentro da escola e esse artigo vai regulamentar como se fosse mais um grupo de pessoas interessadas na qualidade social da educação. Então a Secretaria já se comprometeu e já havia se comprometido antes com um grupo de diretores que esteve na Secretaria ontem de fazer uma reunião geral onde vamos discutir se é só esse, somente esse ponto que há divergência e preparar uma redação desse grupo de todos os diretores que será entregue pela Secretaria em mãos do vereador Rômulo. Presidente da Comissão de Educação, professor Romulo Ornelas do PT, afirmou que vai esperar a redação final para dar andamento ao projeto na Câmara. Ele ainda comentou a divulgação na mídia de informações equivocadas sobre a proposta. Hoje está estampada lá que falando em plano municipal de educação, não é plano municipal, é sistema, é o que regula o funcionamento das escolas, não entra nem na parte pedagógica. Então a mídia local falou que tirou ideologia de gênero, que inclusive essa palavra nunca existiu. E não se trata disso aí. O que nós estamos discutindo, o que vem para a Câmara é a questão do sistema municipal de educação, que trata do funcionamento das escolas, as diretrizes, como é que funcionam as escolas, o conselho e outros órgãos dentro da escola. O prazo final para a votação do projeto é dia 7 de maio. O item ainda espera deliberação em plenário. Os vereadores comentaram a expectativa de votação em um momento em que a pauta tem sido travada nas sessões. É uma discussão que tem que se fazer com as lideranças dos partidários aqui na Câmara. Quando o presidente quer, ele pode convocar sessões extraordinárias para determinados projetos. Se ele entender que esse projeto é importante e ele como professor tenho certeza que vai entender que esse projeto é fundamental, que seja votado e aprovado, eu creio que é possível sim. Nós temos mecanismos regimentais para resolver o problema. Está havendo um processo de obstrução das sessões. A obstrução é regimental, ela é legítima, deve ter motivos para a oposição fazer isso. Nós estamos acompanhando apenas as lideranças para que destrave logo a pauta e a gente possa, então, prestar a nossa colaboração votando e aprovando os projetos de leis que aqui estão trancando a pauta. Tem coisas muito importantes nessa lista de projetos que precisam ser votadas em breve. Então, o que nós queremos é o mais breve possível um acordo entre as lideranças dos partidos para que a gente possa exercer o nosso papel de vereador. As lideranças partidárias elas têm o que olhar para a cidade, não tem que ficar olhando para os problemas políticos, pessoais, elas têm que olhar para a cidade. A cidade precisa da criação desse sistema municipal de educação para que as escolas continuem funcionando bem. Eu acho que as lideranças têm que ter suas responsabilidades aqui. Música Música Legenda Adriana Zanotto